Bom dia, quem está do Brasil, boa tarde a todos aqui na Finlândia, dependendo do fuso horário, né? Sejam todos bem-vindos, hoje nós temos a satisfação de lançar o livro Palavras ao Mar, que conta a história da língua portuguesa para o público infanto-juvenil, e é a contribuição da Embaixada do Brasil em Helsinki para marcar o dia 5 de maio, que é o Dia Mundial da Língua Portuguesa, nós celebramos hoje. O Dia da Língua Portuguesa foi oficialmente estabelecido em 2009 pela Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, para celebrar a língua portuguesa e a cultura lusófona, né? E a partir de 2019, a Unesco proclamou esse dia como uma data de celebração global, então ele passou a ser o Dia Mundial da Língua Portuguesa. E esse evento de lançamento hoje integra, então, vários calendários de celebração dessa data, né? Nós integramos, então, a Semana da Língua Portuguesa aqui na Finlândia, que é uma colaboração entre a Embaixada do Brasil, aqui em Helsinki, o Centro Cultural Brasil-Finlândia, a Embaixada de Portugal em Helsinki, o Instituto Camões, a Associação de Professores de Português na Finlândia, a APPF e a Universidade de Helsinki. Integramos ainda um segundo calendário, que é da campanha de celebração da língua portuguesa pelo Brasil no exterior, que reúne atividades de diversas representações diplomáticas brasileiras pelo mundo, né? Embaixadas, consulados, delegações. E um terceiro calendário, que esse evento integra, é o das atividades previstas no âmbito da CPLP para a celebração do Dia da Língua Portuguesa, um calendário organizado pela Direção de Ação Cultural e Língua Portuguesa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Hoje nós contamos aqui com a presença ilustre de duas convidadas diretamente do Brasil, então nós temos a honra de contar com a presença da diretora do Departamento Cultural e Educacional do Ministério das Relações Exteriores, a ministra Paula Alves de Souza, e também com... Bom dia, ministra, muito obrigada por sua presença. Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Sim, e contamos também com a autora do livro, a escritora e jornalista Cláudia Nina. Olá, Cláudia, bem-vinda. Obrigada. Obrigada, bom dia aqui do Brasil. Muito obrigada. Sim, muito obrigada às duas por nos prestigiarem aqui com a presença. Antes de dar a palavra para as nossas convidadas, eu preciso registrar um agradecimento e dar o devido crédito a várias pessoas, vários profissionais que estiveram envolvidos nesse projeto. Então, em primeiro lugar, agradecer ao Departamento Cultural e Educacional do Ministério das Relações Exteriores, que tornou o projeto possível, não só por meio da autorização de recursos, mas também de um apoio constante que nós tivemos em cada etapa desse projeto. Não posso deixar de mencionar também a equipe aqui da embaixada, o incentivo constante do embaixador João Luiz Pereira Pinto e o trabalho da equipe do CCBF, né? Tanto do diretor Diego Barros, da nossa coordenadora pedagógica Helena Noto, que prestaram uma consultoria de produção para o livro. Agradeço muitíssimo ao professor doutor Carlos Alberto Faraco, da Universidade Federal do Paraná, que é um dos mais importantes linguistas brasileiros, né? E que nos brindou com, não só com a consultoria técnica para o livro, porque a base teórica desse livro é a obra dele, a história sociopolítica da língua portuguesa, mas também ele prefaciou o Palavras ao Mar, que é realmente uma chancela do rigor acadêmico com que o livro foi produzido. Gostaria de agradecer a equipe da empresa Zouro, que foi responsável pelas ilustrações e animações, né? O coordenador editorial, Jonathan Medina, a nossa ilustradora, a Laura Taíde, que trouxe a beleza das ilustrações dela para as páginas do livro. O artista Davi Hoffman, que deu a vida às ilustrações com animação, né? E a equipe da ArteVive, que é a empresa responsável pelo aplicativo que torna possível a experiência da realidade aumentada, que é também um recurso muito especial que esse livro tem. Gostaria de agradecer também, nós consultamos diversas pessoas em todos os países lusófonos, né? Pessoas que conheciam, que conhecem a realidade cultural e local, linguística desses locais, porque a gente quis fazer, quis desenvolver conceitos para as ilustrações e para o texto que fossem, que reatratassem um caráter único ou emblemático de cada país e que tivesse um aspecto de muito respeito, né? A cada particularidade, de cada cultura. Então, o apoio dessas pessoas foi fundamental. Agradecer também ao Felipe Gasmier, que foi quem preparou o site onde ficou disponibilizado o livro, que a gente vai falar mais tarde. E, por último, né? Mas, de modo algum menos importante, agradecer e parabenizar a Cláudia Nina, né? Que teve essa tarefa aí de transformar esse tema tão complexo e que engloba conceitos, né? Tão sofisticados, né? Linguísticos, históricos. A gente fala de pluricentrismo e comunidade linguística, diversidade cultural, multilinguismo, e ela adaptou tudo isso ao universo infanto-juvenil e tudo com muita beleza. Então, Cláudia, meus parabéns e muito obrigada. Bom, acho que eu não esqueci ninguém. Eu que agradeço. Então, agora, eu tenho a honra de chamar, dar a palavra à ministra Paula Alves de Souza, para que ela profira as palavras iniciais para esse lançamento. Por favor, ministra. Bom, boa tarde a todos aí, enfim, pelo mundo e bom dia ainda aqui a quem estiver nos ouvindo no Brasil. É, para mim, uma enorme satisfação, de fato, estar apresentando hoje, participando desse evento e apresentando essa publicação. Na realidade, um pouco pelos elementos que nos adiantou a Lília, nossa colega Lília, e aproveito, deveria ter feito isso nas minhas palavras de abertura e no início das minhas palavras. Queria muito agradecer, realmente, a Embaixada em Rio Sink, o Centro Cultural de Rio Sink, pelo belíssimo trabalho que vocês estão fazendo. Para nós é fundamental essa perna ir fora com uma visão outra que não seja só a nossa, mas com uma capacidade de pensar novidades e pensar, aproveitar o que o posto pode oferecer, e nesse aspecto, todo o elemento tecnológico, e explorar possibilidades, né? Para nós é fundamental contar com essa parceria no exterior, inclusive os nossos santos culturais. Então, muito obrigado, enfim, ao embaixador e a toda a sua equipe pelo belo trabalho que vem fazendo. E o livro é exatamente isso, a publicação. Em primeiro lugar, o que é fundamental é não apenas o elemento lúdico que traz o livro, né? Essa inovação de tratar, de comunicar a história da língua portuguesa, que é algo tão denso, para um público jovem, para um público infanto-juvenil. E, sobretudo, eu aqui queria enfatizar o aspecto infanto mesmo, nós estávamos com crianças, né? De um lado. E do outro, o rigor acadêmico. O rigor acadêmico que troca em temas tão sensíveis e tão complexos como isso, né? Que é desde plurocentrismo, multilinguismo, e com esse rigor acadêmico do meu, posso dizer, amigo e grande, enfim, grande profissional, pessoa que eu admiro enormemente, que é o professor Carlos Fará. Então, trazer isso tudo para uma única publicação, traduz exatamente o grande esforço que nós estamos fazendo no Departamento Cultural e Educacional do Itamaraty. Buscar alcançar esse público infanto-juvenil, ao mesmo tempo enfatizando o caráter pluricêntrico da língua, mostrando que, no fundo, essa língua é uma língua que está aí, elas são palavras ao mar, como bem diz o título, não pertence a ninguém, pertence a todos nós. Então, esse senso de comunidade, o que o livro faz com esse elemento lúdico e rigor, justamente, acadêmico, é fazer que todos nós nos sentimos pertencendo a essa, ao português, né? O português como língua de todos nós. Então, ele se comunica, ele faz com que a criança, com que o jovem, que não importa qual é a sua relação com a língua portuguesa, poderá ser uma relação com o português como língua de herança, como língua adicional, como sua língua materna, não interessa, todos nós pertencemos a isso, né? E esse é o grande esforço que nós temos hoje na internacionalização, a possível contribuição que o Brasil e que o Departamento Cultural Itamaraty possa dar, a difusão da língua portuguesa no exterior, a sua solidificação como uma língua falada por tantos povos e assim, por tantas culturas, né? É justamente essa importância de mostrar que somos muitos os falantes, são muitas as expressões e a língua é uma única. E você conseguiu traduzir isso tudo dentro da publicação. Então, para nós, será um instrumento fundamental, inclusive de trabalho, neste momento, a partir de agora, para a jurisdição da língua, pelos nossos centros culturais, pelos nossos postos, e ficará, foi o que eu disse, eu acho que uma das coisas mais fantásticas que a gente pode ter, justamente, dar uma contribuição como essa, que é uma contribuição que vai, vai, estará, ela está hoje, né? E me agrada muito a todos nós, ao trabalho do Departamento Cultural, o elemento de que ela ficará para muitas culturas, e não apenas para nós brasileiros, né? Essa contribuição é uma contribuição muito bacana, e por isso que eu acho que vem a calhar, lindissimamente, que a gente esteja fazendo isso hoje, no Dia Mundial da Língua Portuguesa, que é, de novo, ela não é exclusivamente brasileira, ela tem a sua, ela é só uma das variantes enormes pelo mundo afora. Então, é um belíssimo elogio à Língua Portuguesa, parabéns pelo seu trabalho, Cláudia, e que você tenha sempre muito sucesso na sua vida profissional, e a gente vai poder adorar continuar trabalhando com você, para tudo que é, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Lindas palavras, muito obrigada. Muito obrigada, ministra, pelas suas palavras e disponibilidade de estar aqui conosco. É uma satisfação muito grande para a gente poder também, hoje, apresentar esse projeto, né? Que, como eu mencionei um pouco antes aqui, quando nós estávamos conversando, né? A história da língua portuguesa é um assunto, até onde nós sabemos, de caráter inédito, apresentada para esse público infanto-juvenil, né? Não é um assunto, não é uma disciplina que conste dos currículos escolares, pelo menos não no Brasil, e ela só consta dos currículos das universidades, para quem faz letras, enfim. Então, é um, realmente um assunto novo, que vem, né? Sendo apresentado com esse formato para o público infanto-juvenil. E lembrar que vai estar disponível gratuitamente, né? Para download, para leitura e vários outros recursos que eu vou falar um pouco mais à frente. Então, a gente fica muito feliz de também disponibilizar esse material para a comunidade de jovens falantes de língua portuguesa no mundo todo, né? E agora, então, eu vou conversar com a autora do livro, com a Cláudia Nina, que é jornalista e escritora, para ela falar um pouco para a gente como é que foi esse processo de escrever esse livro, né? Vou apresentar brevemente aqui a Cláudia para vocês. Ela, como eu disse, é escritora e jornalista. Ela tem 16 livros publicados nos mais diversos gêneros, desde o romance até o infantil. Ela assina uma coluna de crônicas no jornal Rascunho e outra no site da revista Seleções, chamada Histórias que a Vida Conta. E ela tem um podcast que é acessível em várias plataformas. Ela já esteve aqui conosco em Helsinki, participando do Festival Colibri, que é um festival que fomenta a multiculturalidade para famílias bilínguas, no caso, famílias aqui que têm o português ou o espanhol como língua de herança, né? As crianças dessas famílias têm esses idiomas como sua língua de herança. E tivemos o prazer de trabalhar com ela novamente. E vamos, então, conversar agora. Cláudia, bem-vinda novamente. Eu vou aqui recorrer ao prefácio do professor Farako, quando ele diz que contar a história de uma língua não é uma coisa simples, e muito menos contá-la para crianças. E você tomou esse desafio para si e se desencubiu pela mente. Fez um texto muito bonito, muito poético. Então, eu queria saber de você como é que foi? Qual foi a sua primeira reação? O que você sentiu? Você pensou quando recebeu essa proposta? Vamos escrever a história da língua portuguesa para o público infantil juvenil. Obrigada, Lília. Obrigada, Lília. Obrigada a todos. Obrigada, Paula. Obrigada por essa recepção, por essas palavras tão acolhedoras. São 17 livros agora, Lília, porque... é verdade. É verdade. É verdade. Eu, então, assim, nada disso seria possível, quer dizer, esse texto, todo esse processo que você diz, né, que, como bem diz o professor Farako, né, foi um desafio, nada disso teria sido possível, sem o substrato que foi o apoio de vocês. Quer dizer, esse é um trabalho de equipe, sabe? Nada disso seria possível. Eu acho que nenhum parágrafo seria possível, sabe? Sem a forma como nós atuamos em equipe nesse projeto, né? As nossas reuniões semanais, as suas leituras, Lília, sabe? Idas e vindas de texto aqui e ali, apontando observações, sugerindo, né, outras inserções. Enfim, eu acho que a beleza desse projeto, ela se dá, sobretudo, pela afinidade, tá? Das mentes envolvidas no processo, né? Eu acho que as nossas reuniões semanais, das quais já temos saudade, né, elas refletem justamente isso, essa afinidade de mentes pensando nesse, nessa, na articulação desse trabalho, né? E eu, assim, eu acho que quando você me, me, você fez a proposta, você e o Diego fizeram a proposta, você me pergunta o que bateu primeiro, né? Foi exatamente isso. Nossa, como esse trabalho vem pra mim, que gosto tanto da língua portuguesa, sabe? Porque, assim, uma coisa é a gente trabalhar com o nosso trabalho na língua portuguesa, a minha ferramenta de trabalho direta, né? Sou jornalista, trabalhei a vida inteira com a palavra, né? Mas ela não é só a minha ferramenta de trabalho, é como eu escrevo nas minhas observações ali da biografia, né? Ela não é só a minha ferramenta de trabalho. Eu sou apaixonada pela língua portuguesa. Então, realmente, esse trabalho, eu faço exatamente essa leitura, que é um elogio à língua portuguesa, porque esse, então, foi o meu primeiro pensamento, Lilia. Que bom que esse projeto caiu no meu colo, caiu nas minhas mãos, porque é exatamente aquilo que eu sinto pela língua portuguesa e que eu gostaria de passar para os leitores, sabe? Eu gostaria de passar essa paixão para os leitores, não só para aqueles que já têm a língua portuguesa, né? Em sua vida, em seu trabalho, mas para aqueles que estão começando, ou por questões pessoais, ou por questões de trabalho, que estão começando a se envolver. Eu gostaria que esse livro fosse um convite a esse enamoramento, sabe? A essa paixão que eu tenho pela língua portuguesa. Então, foi isso que me bateu pela primeira vez. Ah, que bonito. É, não, isso a gente percebeu e foi uma alegria também que esse projeto tenha sido para você, tenha sido destinado, fosse destinado a você. Bom, a gente tem, então, nesse livro, uma viagem empreendida pelas palavras da língua portuguesa, né? E elas saem da Península Ibérica e vão passando pelos nove países, né? De língua oficial portuguesa, que são os países membros da CPLP. Então, é para todo mundo saber de que países nós estamos falando. Estamos falando de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Então, a gente passa por todos esses países e ainda tem ali, né, uma passagem rápida por Índia, China e Japão. E o que a gente vê? Que nesse mundo lusófono, ele é imenso e ele abrange realidades que não são conhecidas muitas vezes pelos próprios falantes da língua portuguesa, né? Então, eu imagino que, assim como foi para todos nós, para você também tenha sido uma viagem de descobertas, né? Eu lembro que a gente comentou um pouco, um dia, conversando, que você ficou fascinada pela palavra capulana, né? Daquele pano que as moçambicanas usam, né? Na cabeça e tudo. Tem todo um aspecto simbólico e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Quais foram as suas descobertas, assim? O que que te marcou? O que que você descobriu desse mundo lusófono, nesse processo todo? Então, esse trabalho, ele teve várias etapas, né? A primeira delas, eu fiz questão de buscar o livro do professor Farako, que seria a minha base, que foi a minha base, o meu sustentável, a partir daí eu viajaria, né? Mas eu precisava embarcar nesse, nessa caravela, vamos supor assim, né? Nesse navio, eu precisava ter certeza de que eu estava bem protegida ali dentro daquelas, dentro daquela estrutura. A partir daí, eu resolvi, aí eu falei assim, agora eu preciso trabalhar com a minha, com a minha sensibilidade, né? Para poder transformar essa, esses embates, né? Porque a história é sempre feita de embates, né? E está aí esse grande desafio, né? De encontros, desencontros, né? Então, essa foi a parte mais difícil. Então, para poder transformar isso, nessa história, para crianças, o que que eu precisei fazer? Eu precisei soltar a sensibilidade, precisei tentar encontrar um veio poético, né? Para poder efetivamente construir o meu trabalho. E eu me lembro que eu colocava umas músicas representativas de um determinado país, eu até te mandei, né? Algumas. E eu me lembro de um momento muito específico que eu estava aqui no meu escritório, eu liguei o som na música e eu me lembro de eu sentada aqui no escritório e com a cabeça para cima, assim, só ouvindo a música. Eu ouvi, eu ouvi. Aquela música, ela reverberou por semanas, sabe? Então, assim, é... E eu viajei efetivamente nas estampas, na música, na poesia, porque esses elementos é que me ajudaram, sabe? A entrar nessa aventura pelo viés da poesia, sabe? Eu achei que seria fundamental isso. É uma riqueza cultural muito grande, né? Que a gente acessa. E foi muito interessante, porque, assim, eu trabalho muito com a intuição, né? Assim, e antes de eu começar a escrever, eu lembro que a primeira frase do livro me veio antes de qualquer coisa. Essa é uma história contada pelas águas. A partir dali, eu agarrei essa frase, como se ela fosse, sabe? Uma corda que fosse me levar pela mão, assim, sabe? Até o final da jornada. E aí eu tinha a, sabe? A ideia do livro. As águas. E aí eu percorri essa... E ficou maravilhoso. E falando em veio poético, né? Que fica, a gente fica muito claro quando a gente lê o texto, né? Quando as pessoas agora vão ter acesso a ele, que tem essa parte muito poética. E aí eu queria destacar duas conceitos, duas figuras de linguagem, assim, que você usa, que eu acho que são muito emblemáticas disso, dessa poesia do livro, né? Você fala... Na hora de falar da expansão da língua portuguesa, né? De como essas palavras viajam, chegam por meio das águas até os vários territórios onde elas chegam, você usa essa figura das palavras-ondas. Eu acho muito bonita. E quando você fala, né, do... Até um fenômeno que o professor Farako descreve no livro dele, né? Que é que a língua portuguesa, a partir do momento em que ela começou a se expandir, a chegar a novas realidades, foi necessário que ela se expandisse em novos vocábulos, em novas palavras, para descrever as realidades que ela ia encontrando. Então, realidades culturais, ou um pássaro diferente, um item de culinária, um ritual, plantas, enfim. E que a essas palavras, né, que acabam sendo muito específicas de cada país, né, de cada variante da língua portuguesa, você chama de palavras paisagens. Então, são duas expressões muito bonitas, né? E se você pudesse falar um pouquinho disso, assim, como você chegou a esses conceitos, né? É, e foi justamente a partir dessa necessidade de tocar o simbólico. Porque quando a gente fala com criança, né, esse nosso público, a gente precisa usar o simbólico, que ele tem uma força. O simbólico é muito potente. Sabe? Para a gente trabalhar vários conceitos e várias ideias, né? E é sempre muito importante a gente usá-lo sempre que a gente puder, né? Especialmente quando a gente quer facilitar esse acesso à informação, né? Sem, contudo, empobrecer. Então, a gente utiliza o simbólico. Sabe? Então, a ideia de palavras-ondas, ela reflete exatamente esse processo, né? Das caravelas chegando na areia, né? Chegando num novo lugar, né? E, realmente, essas palavras ditas por aquelas pessoas que estavam chegando, né? Elas se dissolvem naquele novo cenário, né? E como se elas estivessem participando daquele movimento do mar que estava chegando, sabe? Então, assim, é uma ideia simbólica, né? Para traduzir, para que as crianças consigam aprender esse conceito, né? E a questão de palavras-paisagens, eu acho muito bonito quando você vê que aquele pássaro, né? Nossa, que pássaro é aquele? Aquela pessoa que está, né? Os portugueses chegando naquela determinada paisagem se vislumbram um pássaro que nunca tinham visto, né? Umas folhagens que nunca tinham visto. Então, assim, aí você veja, né? A necessidade de nomeação das novas coisas que vão aparecendo, né? A partir dos cenários, né? E a partir do encontro dessas duas realidades e das várias realidades, não só de duas, né? Mas das várias realidades, enfim. Então, foi justamente a necessidade de criar... Esses conceitos surgiram da necessidade de trabalhar o simbólico, tá? Para que os conceitos, eles fossem transmitidos sem serem facilitados. Porque eu também tive essa preocupação, sabe? De não reduzir tanto o conteúdo para não empobrecer, sabe? A aprendizagem, né? Porque senão a gente esvazia muito o conteúdo. Então, foi esse equilíbrio, né? Foi uma alternativa que eu pensei para poder trabalhar esses conceitos sem empobrecê-los. Sim. E é um livro que a gente percebe bem, assim, que tem essa coisa de não reduzir, né? O conteúdo, não facilitar muito, né? Não fazer uma coisa simplista, porque é para criança, né? É um livro que, inclusive, eu acho que serve para várias faixas etárias, né? Não só para as crianças, né? E durante toda a escrita, eu tentei trabalhar também com a questão da curiosidade. Vocês sabem o que é isso? Sim. Sabe? Para que a gente lançasse novas palavras, novos conceitos, novos vocábulos, a gente lançasse interrogações, inclusive, para que pudesse ser trabalhadas em sala de aula pela professora. para que a gente não desse todas as respostas, sabe? Eu gosto muito disso também, de trabalhar com o texto para que ele possa criar essas interrogações para que a criança possa buscar isso também, essas respostas, né? Em sala de aula. E é também um livro multidisciplinar, né? Como eu digo... Sim, é importantíssimo esse aspecto. Sim, as palavras andam de mãos dadas com a geografia, né? Então, assim, os conceitos de geografia, história, nem se fala, né? Cultura, né? De tudo. Você tem tudo ali, né? Gastronomia. Então, assim, é multidisciplinar, né? É um livro que você pode trabalhar diversas formas, né? Que dá ao professor várias janelas para que eles possam trabalhar esse livro de formas diversas. Eu acho que esse foi o meu objetivo também. E ainda falando das palavras paisagens, cada país que é retratado no livro tem o quadro curiosidades, né? Que justamente traz as especificidades linguísticas de cada país, né? Vocábulos, palavras que são só daquela, do português, daquele lugar, porque descreve alguma coisa que só tem ali, né? Algum aspecto cultural ou algum aspecto natural. Então, eu acho que realmente há muito para se trabalhar. É um material muito rico, né? As línguas são fascinantes, né? Eu sou fascinada por esse tema. Então... Sim. Bom, e aí, Cláudia, para a gente fechar a nossa conversa aqui, bom, no final do livro, né? Assim, na parte final, é feita um retrato da língua portuguesa, né? Atualmente, né? Como língua internacional. Porque é uma das línguas mais difundidas do mundo, né? Tem mais de 260 milhões de falantes espalhados por todos os continentes. É a língua mais falada no hemisfério sul. A terceira língua europeia mais falada no mundo, depois de inglês e espanhol, né? E é uma língua de comunicação internacional. Continua a se expandir. E eu acho que esse livro traz isso também, né? E pode trazer uma noção de pertencimento a essa comunidade maior, talvez pela primeira vez, né? Porque é um universo que não é tão conhecido assim, tão difundido a todos os falantes da língua portuguesa. E eu acho que pode trazer uma curiosidade, pode ser um ponto de partida para que as pessoas aprendam mais sobre os demais países falantes de língua portuguesa, sobre as demais comunidades existentes no mundo, né? E trazer um sentido de identidade, um orgulho de fazer parte dessa comunidade. Você já falou... A ministra Paula falou um pouco disso, né? E você também dessa coisa de despertar a paixão pela língua portuguesa, né? Que é uma intenção que você tem com esse livro. Então, eu queria que você desse assim, deixasse sua mensagem na garrafa para ir pelo mar e chegar até... Com os leitores. Adorei. O simbólico está aqui também. Adorei. Mas, enfim... O que você tem para dizer para as pessoas que vão ter contato com o seu texto a partir de hoje, a partir desse lançamento? E eu quero dizer que eu fiquei simplesmente fascinada pelas culturas que eu conheci. Claro que minimamente, quer dizer, só um começo de conhecimento, né? Mas eu fiquei muito fascinada pelos países, pelas culturas, pelas cores, por tudo aquilo que eu pude pesquisar nesse processo todo ao longo desses meses. E é justamente isso. Eu acho que a minha mensagem é essa. Essa mensagem de pertencimento, sabe? Eu acho tão bonito isso. Eu acho tão bonito quando a gente está ligado a uma mesma língua, sabe? Com todas as variantes aqui e ali que só enriquecem essa língua imensa e maravilhosa e musical e cheia de vogais, né? Então, eu acho que é exatamente isso. Esse sentimento de pertencimento. Isso é muito bonito, né? Quer dizer, a gente pertence não a um país, mas a uma língua. Eu acho muito lindo esse conceito. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez por esse presente que eu ganhei. Eu acho que eu não tenho nem... Não tenho palavras na nossa língua tão rica para expressar o tamanho do meu agradecimento por esse convite. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Cláudia. Muito obrigada e parabéns mais uma vez. Eu vou, então, agora passar uma parte de explicar agora, né? Eu imagino que as pessoas estejam curiosas para saber um pouco mais de onde encontrar, então, esse livro e do que ele tem, né? Tudo. Então, eu vou agora passar um pouquinho aqui do site onde nós vamos disponibilizar o livro. Mais uma vez, ele é de acesso gratuito tanto para leitura online quanto para baixar o PDF. Então, olha, a gente tem, né? O site já está aí, né? E aí, olha, ele é um livro que, por enquanto, nós temos em formato digital. Temos planos para fazer uma versão impressa, mas, por enquanto, temos formato digital e ele pode tanto ser lido online quanto a gente pode fazer o download também dele, tá? Para ter acesso sem necessariamente estar na internet. E, além do livro em si, que já tem a beleza do texto e das ilustrações e a realidade aumentada, nós temos, nós disponibilizamos também no site três conjuntos de material, assim, três conjuntos de materiais extras. Então, nós temos as figuras do livro em formato para colorir, né? Como uma proposta de atividade para as crianças, né? Que pode ser todo em contexto escolar, contexto lúdico, ou mesmo em casa, né? Com os pais, para que elas possam usar, como para colorir. Essas figuras podem ser baixadas e impressas. Um segundo conjunto que nós temos também são as ilustrações, né? Em alta resolução, que elas podem ser baixadas e elas podem ser também impressas, porque a realidade aumentada, vou falar rapidamente aqui de como que ela vai funcionar. Nas páginas iniciais do livro tem um QR Code, que a pessoa vai lá para o celular, aponta para o QR Code, né? E baixa um aplicativo Artvive, que é um aplicativo bem leve, um aplicativo bem simples e gratuitamente também. E a partir disso, ela abre esse aplicativo, aponta com a câmera do celular para as imagens, que tem uma marquinha AR, que é a Augmented Reality, né? Que é a realidade aumentada. E aí, as imagens vão ganhar vida e som, né? Vão ganhar movimento e vão ganhar som. Isso pode ser feito tanto apontando o celular para a tela de um computador, quanto apontando o celular para uma folha de papel impressa. Então, isso já aumenta o acesso ao recurso, né? Porque não prescinde de que toda vez a pessoa tenha que ter a tela do computador aberta para acessar o recurso da realidade aumentada. Então, essas figuras têm esse objetivo. E um terceiro conjunto de materiais que nós temos são exercícios, são um jogo de palavras, um jogo de ordenar letras de palavras. São nove joguinhos, cada um deles destinado a uma palavra específica ou uma palavra paisagem de um dos nove países que são retratados no livro. Então, também é uma atividade, né? Que pode ser usada no ambiente educacional, no contexto escolar, ou a criança pode usar em casa, né? Então, isso tudo está disponível, está no site que está aí para vocês verem, tá? A partir de agora, vocês já podem usar, podem divulgar, acessar, porque o nosso intuito é que esse material chegue ao maior número possível de pessoas, seja usado pelos professores, pelos pais, pelas crianças, pelos adultos, por que não? Por todo mundo, tá? Então, agora a gente vai passar um pequeno trailer do livro, para que vocês também batem um pouquinho da curiosidade. É um trailer que tem trechos do livro lidos pela autora, pela Cláudia Nina, e tem algumas ilustrações também. Tá bom? Vamos lá, vamos passar. Esta é uma história contada pelas águas. Na travessia de golfos e oceanos, nos séculos 15 e 16, o que significa, há muitos e muitos anos, barcos chamados caravelas saíram do rio Tejo, em Lisboa, Portugal, para se aventurarem na descoberta de lugares inexplorados no mundo. As caravelas carregavam pessoas, mercadorias, mapas, instrumentos de navegação, armas e palavras. Palavras da língua portuguesa, cheias de vogais e música. Uma aventura surpreendente. Com o tempo, as palavras pousam nas paisagens distantes e respiram novos ares. O vento sopra aqui e ali, espalhando sons diferentes. As sílabas ecoam nos cenários abertos, criando combinações inesperadas. Quem for a Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique, todos os países africanos, vai encontrar as palavras dessa história, herdeiras daquelas primeiras que saíram do Tejo rumo aos oceanos. A língua portuguesa foi e continua sendo um mar aberto para novos descobrimentos. As palavras seguem viajando e se encontrando com outras palavras mundo afora. As palavras da língua portuguesa não têm dono nem um centro fixo. Elas pertencem ao mundo e aos seus milhões de falantes. São plurais porque têm diversos sotaques e variantes. Espalham-se pelas águas, pelas paisagens e por todos os lugares onde haja pessoas apaixonadas por suas vogais e sua música. A viagem não tem fim. Continua sempre como as ondas do mar arrebentando na praia. Pronto, muito bem. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro gostinho do livro e tenham ficado com vontade de ir lá conhecer mais. E agora, só porque a gente sabe que o recurso da realidade aumentada desperta curiosidade, então a gente vai mostrar um vídeo que o Diego Barros, o nosso diretor do Centro Cultural aqui, fez durante o processo de confecção do material de realidade aumentada. Então, a primeira figura que a gente teve acesso com realidade aumentada que foi a de Kineb Sal, e ele fez um vídeo que era para consumo interno, mas a gente quer compartilhar com vocês só para vocês terem uma palhinha de como é essa realidade aumentada e depois irem conhecer mais lá no livro. Gente, vou testar aqui a nossa primeira animação do livro sobre a história da língua portuguesa, viu? Eu vou abrir aqui, olha como é fácil. Vou abrir o ArtVibe, aí aqui está a animação de teste da Guiné-Bissau, que o pessoal da zona trabalhou. Aí já abriu aqui o ArtVibe, ele abre automaticamente a câmera, aí é só apontar para o conteúdo e olha o que aparece. Muito legal, olha, é muito fácil utilizar essa funcionalidade. Estou querendo ir para esse Carnaval da Guiné-Bissau, usar essa máscara e fazer essa dança aí do batuque. Então, é isso, gente. Então, se vocês quiserem ver mais, todos os nove países têm lá cada um a sua ilustração que ganha vida, ganha movimento e sons, para a gente fazer essa viagem pelo mundo da língua portuguesa. Então, é isso. Esse é só o ponto de partida. nós vamos ainda fazer várias atividades envolvendo o livro. No dia 21 de maio, nós vamos ainda fazer uma oficina de português como língua de herança do Centro Cultural Brasil-Finlândia com atividades envolvendo o livro e vamos ter mais novidades pela frente, mas a gente vai conversando sobre isso mais tarde. Por enquanto, eu gostaria muito de agradecer a presença da ministra Paula que nos encheu de satisfação. Realmente, fomos muito honrados aqui de ter a sua presença. Agradecer a Claudianina pela conversa tão gostosa e que nos revelou tanto sobre o processo de elaboração do texto, desse texto lindo que você escreveu. É isso. Muito obrigada. Se vocês quiserem dizer algumas palavras agora para o nosso público antes de a gente encerrar. Eu queria só agradecer novamente o convite para participar. Eu acho, me sinto quase comovido quando vi a Jocláudia falando do amor que ela tem pela língua portuguesa. Eu acho que isso é, quem se envolve nesse trabalho, de trabalho com a língua portuguesa, com a difusão da língua portuguesa, entende esse mundo tão vasto que é esse, esse mundo de pertencimento e eu acho que nós brasileiros sentimos isso muito claramente, a gente se expressa culturalmente muito pela língua, você falou muito de vogais, de sons, a gente é muito aberto na língua portuguesa e talvez seja essa língua portuguesa que nos permite com seus braços tão grandes nos receber e essa paixão que é uma coisa tão bacana, é uma paixão sem nacionalidade, eu acho tão bonito é como se no fundo a língua portuguesa fosse uma entidade própria e nós todos pertencemos a ela, enfim, fomos, as caravelas foram levando essas coisas, os nós, os nós marítimos, a gente chegou a fazer uma exposição assim com o Museu da Língua Portuguesa, os nós marítimos são os mesmos, os mesmos nós a que pertencemos e nós pertencemos a esses nós. Então, parabéns e fica muito, se transmite muito claramente essa paixão pela língua portuguesa no seu livro quando você fala sobre isso e nada mais, nenhuma homenagem poderia ser mais bonita para o Dia Mundial da Língua Portuguesa do que isso. Então, muito obrigada a você, a embaixada em Rio Sink novamente, obrigado pelo convite para poder participar aqui com vocês hoje. Obrigada. Obrigada, ministra. Cláudia, você quer dizer alguma coisa agora para a gente fechar? Não, agora eu estou na expectativa da leitura e desse espalhamento dessas palavras aí por esses mares e pelos mares virtuais, né? Sim, acho que vai ser, agora a gente tem que ver, né? Então, dá o recado aqui para que todo mundo acesse, para que todo mundo compartilhe, divulgue o livro, use todos os recursos que tem com as crianças, os adultos também, nas escolas, nas famílias e dêem o retorno para a gente de como foi essa experiência dessa viagem pelo mundo lusófono. Então, gente, é isso, muito obrigada a todos que acompanharam, obrigada às nossas convidadas e a gente se vê. Muito obrigada, tchau, tchau. Bom dia, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.